Mioma, a gente já come tanto essa palavra, né? Será que a gente entende o que é? É um tumor? É enigro? É maligno? É um cisto? O que é um mioma? Quem vai explicar pra gente é a doutora Natália Barbulho, ginecologista e obstetra. Fica aqui com a gente. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. O mioma, ele é um tumor benigno do útero, né? Os cistos, geralmente, a gente encontra nos ovários. Então, o mioma é um tumor constituído por uma única célula muscular que cresce de forma anóbula e ele pode estar em várias partes do útero, né? Ele pode estar na parte de dentro do útero, onde o nenenzinho cresce, né? Que a gente chama de endométrio. Ele pode estar no músculo do útero, que é o miométrio, e ele pode estar naquela camadinha de fora do útero, né? Na serosa. E aí, de acordo com a localização dele, ele tem sintomas diferentes, né? A etiologia, de fato, do mioma, ela não é bem estabelecida, né? Existem as teorias de que ele é desenvolvido a partir de uma função hormonal, né? Pelo estrogênio, pela progesterona, que são os hormônios sexuais femininos. E também a gente pensa num componente genético. A gente sabe que mulheres brancas, elas têm a tendência de aparecer mioma, só que eles aparecem mais tardiamente, por volta dos 40, 45 anos. E as negras, elas têm tendência de aparecer mais precoce, com 35, 40 anos, com crescimento mais acelerado e com um pouco de sintomas mais exacerbados. Então, eles acreditam que sim, tem um componente genético no aparecimento do mioma. Então, você disse que cada lugar dá um tipo de sintoma. O lugar mais comum que você encontra, quais são esses sintomas? O mais comum que a gente encontra é no músculo do útero. E 50% das pacientes que têm mioma, elas são assintomáticas, elas não sentem absolutamente nada. No caso dos miomas que estão no músculo do útero, eles podem, dependendo do tamanho do mioma, ele pode tanto dar sangramento, uterina normal, ou menstruar muito, ou menstruar várias vezes ao mês, que é que a gente chama de metrorragia, ou sintomas compressivos quando eles são muito grandes. Por exemplo, compremia a bexiga, então as pacientes se queixam de dor de ir várias vezes ao banheiro, ou uma sensação de peso na pelve, compressão de reto, então dificuldade para evacuar. Mas esses são os casos em que os miomas são muito grandes, mas a maioria dos sintomas é de sangramento. Doutora Natália, o que eu posso chamar de um mioma grande? O tamanho de um limão, de uma laranja, de um caro de feijão? O tamanho de um limão já é um mioma grande, mas que também não significa que ele vá ter muitos sintomas. Às vezes a gente fala assim, tem um útero pequenininho que dá mais trabalho do que um útero grande. Mas um mioma de uns 3, 4 centímetros, a gente já pode considerar um mioma grande, sim. E qual que é o tratamento? Bom, o tratamento é muito individualizado, né? A gente, existe a forma de tratar de forma clínica e a forma cirúrgica, né? De forma clínica a gente pode tratar com análogos do GNRH, que é uma injeção que a gente dá na barriga e ela provoca uma menopausa na mulher por um tempo, uma menopausa temporária, né? E ajuda a diminuir os casos de sangramento. A gente pode usar isso como uma estratégia cirúrgica pra depois operar, quando o caso do mioma é muito grande. Usar anticoncepcional pra tentar controlar o sangramento. Ou cirurgia. E aí, dentro da cirurgia, a gente pode fazer uma embolização das artérias uterinas. Pode fazer a miomectomia. Quando a gente pensa que a mulher, às vezes, não tem filho, então ela ainda quer ter filho e o mioma pode estar ali atrapalhando na fertilidade dela. A gente tira só o mioma. Ou, nos casos, dependendo, a gente faz a esterectomia, que é a retirada total do útero. O diagnóstico é clínico? Imagem? É, no diagnóstico, a suspeita começa no consultório médico, né? Durante o exame físico, quando a gente faz o toque vaginal bimanual, a gente, às vezes, percebe o útero aumentado de volume, ou a superfície dele abalada, e aí a gente complementa com o exame de imagem. O mais fácil, né, que tem o melhor custo-benefício é o ultrassom, porque é um exame que não é muito invasivo, é um exame barato, relativamente barato, e ele consegue avaliar o tamanho do útero, quantos miomas tem, mas, às vezes, a gente precisa de uma avaliação mais profunda e a gente lança uma da ressonância magnética, que nos ajuda bastante também. Prevenção, tem jeito? Não, né? Infelizmente, não há como prever isso. E, muitas vezes, o mioma é um achado de exame de rotina, é um achado numa cirurgia, você vai lá fazer um parto e aparece um mioma lá, e ele tá lá e vai ficar por muito tempo e, possivelmente, não vai dar problema, né? Nunca vira tumor marido? Então, existe, sim, a possibilidade da degeneração sarcomatosa do mioma, mas ela é muito rara, muito rara, graças a Deus. E a gente suspeita dessa degeneração sarcomatosa quando ele cresce muito rápido, tipo, de repente, de um ano pro outro ele dobrou, triplicou de tamanho, a gente tenta o tratamento e não resolve. Então, aí, sim, existe essa possibilidade, mas é muito raro mesmo. Não é uma patologia que deve gerar preocupação, você não precisa ir correndo no médico, ah, eu preciso saber se eu tenho mioma. Se você não tá sentindo nada, ele é um tumor benigno, ele vai ficar aí. Você vai morrer com ele, mas não vai morrer dele, se ele não estiver te dando nenhum sintoma. Então, não é aquela coisa, assim, preocupante. Lógico, quando a gente tem uma coisa, a gente quer saber, né? Mas se você tá assintomático, mesmo com uma história familiar, você não tem nada, não tem porquê ficar caçando aquele morro. Ok. É isso aí, ela é sempre muito positiva, por isso que a gente adora entrevistar a doutora Natália, né? Eu que agradeço. Muito obrigada, pessoal. Gostou desse vídeo? Deixa aí seu like e até a próxima entrevista do Simples Assim. Gostou do Simples Assim.